Fala pessoal, beleza? Luciano aqui de novo. Deixa eu falar, a gente às vezes faz algumas experiências, né? Aqui na oficina, pra ver se dá certo. E a gente tem um carrinho ali, um azulzinho, ele tem o cabeçote de alumínio e acontece que no cabeçote é meio fora, sabe? De posição a janela pra junta original. Então a gente coloca, anda aí dois meses, tudo, ele começa a vazar no escape do lado do motorista. Já trocamos a junta diversas vezes, já colocamos outros modelos. O que a gente resolveu fazer? Nós fizemos esses modelos aqui, ó. Pegamos um coletor original do 302, fizemos esse modelo, tá vendo? De papelão, tá até numerado. E com esse mocap, a gente cortou essas juntas, que até assim, visualmente elas estão feias, de fibra de cerâmica. Tá vendo? Essa é a fibra de cerâmica que a gente usa pra revestir o assoalho, e a parede de fogo do carro, até por baixo do carro. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse lado aqui, ó, da junta, e vamos colocar silicone em alta temperatura. Certo? Aí vem com isso aqui, coloca lá no cabeçote, deixa secar um pouquinho esse silicone, e vamos apertar o coletor, e é lógico, o primeiro momento vai vedar, com certeza. E vamos ver o que que dá. Depois eu coloco aqui pra vocês, daqui um tempinho, se deu tudo certo. Tá bom? Depois que estiver funcionando, eu faço um videozinho, pra ver o negócio instaladinho lá, mostrar funcionando. Mas essa é uma experiência que a gente tá fazendo. Vamos ver o que que dá. Seguinte, ó, instalamos aqui a junta, aquela que nós fizemos ali na unha, né? Instalamos ela, funcionamos o motor, já andamos, e até agora existiu bem, ó, tá vendo? Dá pra ver a beirinha dela lá, juntinha feita na fibra de cerâmica, sob medida. Agora, o cliente vai andar bastante com o carro, né? Vamos ver se fica legal. Se der algum vazamento depois, aí já tem o plano B já, que nós já deixamos lá pronto lá. Mas eu acho que esse aí já resolveu. É só um lado o problema. Já trocamos umas 4, 5 vezes essa junta aí. Mas agora eu acho que vai ficar legal. Beleza? É isso aí, galera. Valeu.